Infestação de algas bolha, valônia. Como controlar essa praga no seu aquário marinho? E aí, galera do Riff Marinho? Hoje o assunto é sobre uma das pragas mais irritantes que pode invadir o seu aquário. As temidas algas bolha, também conhecidas como valônia. Quer saber como elas surgem e, o mais importante, como se livrar delas de vez? Fica comigo até o final. Se inscreve no canal e bora descomplicar esse problema. As algas bolha, do gênero valônia, são algas verdes que aparecem em forma de bolhas brilhantes, frequentemente grudadas nas rochas do aquário. Elas parecem inofensivas no começo, mas se você não agir rápido, elas podem se espalhar por todo o aquário, tornando a remoção muito mais difícil. Cada bolha pode liberar esporos, quando rompida, o que causa uma verdadeira explosão de novas algas. Essas bolhas, que variam de tamanho entre alguns milímetros e até mais de um centímetro, podem se espalhar rapidamente em ambientes com nutrientes desequilibrados, especialmente quando há excesso de nitratos e fosfatos na água. Portanto, a primeira regra para evitar uma infestação é manter os parâmetros da água controlados e fazer testes regularmente. Mas como se livrar das algas bolha? Aqui vão algumas dicas. Remoção manual cuidadosa. Tente remover as bolhas manualmente, mas faça isso com muito cuidado para não estourá-las. Use uma pinça longa e retire-as por completo, incluindo a base, para evitar que se soltem esporos. Equipe de limpeza. Alguns aquaristas recorrem a animais que se alimentam de valônia. O siri esmeralda, mitráculos esculptos, é conhecido por ajudar no controle dessas algas. Mas atenção! Nem todos os siris esmeralda têm esse comportamento. Então, pode não ser uma solução 100% garantida. Controle de nutrientes. Diminuir o excesso de nutrientes, como fosfato e nitrato, ajuda a limitar o crescimento dessas algas. Faça trocas parciais de água regularmente e invista em bons sistemas de filtragem, como skimmers eficientes, para manter a água mais limpa. Uso de resinas absorventes, resinas de remoção de fosfatos, também podem ser uma excelente ferramenta para prevenir o surgimento e a propagação das valônias. Diminuir a disponibilidade de fosfato torna o ambiente menos favorável ao crescimento das algas. As valônias são notoriamente difíceis de eliminar completamente. Mesmo com uma remoção cuidadosa, pode haver recrescimento e, por isso, a combinação de estratégias costuma ser mais eficaz. Se as algas já se espalharam bastante, vale a pena considerar medidas mais agressivas, como um controle mais rigoroso de nutrientes e a introdução de predadores naturais, além da remoção manual. E aí, já enfrentou essa bolha de problema? Qual foi sua estratégia para dar fim às valônias no seu RIF? Conta pra gente nos comentários! Ah, e já se inscreve no canal RIF Marinho para não perder mais nenhuma dica e manter seu aquário sempre saudável e livre dessas pragas.